Música Lídeos do Circuito Carioca, eu tinha que vir aqui abraçar esse grande amigo, parceiro, companheiro, apoiador do programa Circuito Carioca Festa rodeada de mulher bonita, hein? Vou te dizer, não brinca não, né? Como sempre, muito obrigado por ter vindo, sabe que eu sou um devoto do seu programa, assisto sempre, você é um parceiro meu Você é uma pessoa querida, nota-se pela presença dos seus amigos que estão aqui presentes Mas galera ainda está por vir, ainda porque a noite está só começando, a gente está dando um giro na noite do Rio de Janeiro Tinha que vir aqui conferir seu aniversário Mas você não é só o advogado Soares, eu chamo ele de Soares o advogado Você é o fuleão, você é o empresário, você é o amigo, você é o baladeiro Mas você também, acima de tudo, é um cara respeitador também Então eu acho que a gente tem que sempre estar do lado de pessoas bacanas como você E estar prestigiando aqui esse evento E vocês aqui também estão só na boa também aqui, né? Está só na boa aqui Tem o lado sério, que é o meu trabalho, sou conselheiro da UAB também, do Rio de Janeiro E me divirto à noite E essas aqui são minhas famosas seguranças da noite Isso aqui, cara, tem que ficar perto dela, tem que ficar assim Ela já está no salto 180, eu estou aqui no pedestal, subindo para falar O que você fala do andante? Ele é um amigo que eu quero guardar para o resto da minha vida É uma pessoa maravilhosa E você, o que você tem a falar do andante? Um chato, um implicante, um insuportável, mas que eu amo de paixão Olha aí, está vendo? Olha, dois pés, dois medindo aqui, é que nem toda a balança da justiça, né? Uma ajuda, outra pisa, né? É aquele famoso, né? É... Você vai e fala mal, outra fala bem, essa é a balança Está vendo? Fala mal e fala bem, você saiu bem, né? Mas ele é querido por todos Não, por todos nós, sem sobra de novo Melhoria Soares, muita saúde para você em nome de toda a galera do Programa Securito Carioca Você sempre foi um apoiador, prestigiando, incentivador do nosso trabalho É um cara que está sempre aí antenado nos principais eventos do Brasil, não é só do Rio de Janeiro É do Brasil E está sempre divulgando nosso apoio aqui no Programa Securito Carioca Mais uma vez, obrigado e muitas felicidades para você Cara, eu vou ter vindo Muito obrigado A nossa obrigação está nas melhores festas, mais badaladas É hora de gente bonita Você tem mais alguma coisa para falar? Não Não, então faz o seguinte, segura o microfone que agora eu vou comemorar também aqui com a menina de azul Tchau, vai, ele foi Bora, tchau Tchau, vai, tchau